Café Fino Ouro, vamos ver, Papaiank 2, Café Fino Ouro, se copia Rio de Janeiro, Papaiank 1, América Xingu, PQ1 no Antena Xadrez, contesta seu chamado geral e vai a escuta, over over. Boa tarde, colega, aquele abraço, prazer em ouvi-lo, companhia dos familiares, por aqui tudo tranquilo, tá, meu cara? Meu nome é Garcia, operando aqui da capital paulista, como vinha anunciando. Ok, positivo, mandulou Papaiank 2, Café Fino Ouro, retorna a frequência, Papaiank 1, América Xingu, o rádio operador é Tony, eu opero aqui por Sacoarema, ok, Garcia? Eu opero por Sacoarema, ok? A 100 km ao norte aí da capital do Rio de Janeiro, tá bom? Eu estou base, operando aqui com uma estação que normalmente eu utilizo ela pra operação portátil, e aí eu tô operando ela um pouquinho aqui pro rádio não ficar parado, ok? Dando uma aquecida nele por cá, ok, Garcia? Que SL aí que você tá ouvindo pelo SDR de Pardinho, então tô chegando lá, né? Isso é interessante, muito bom. Você chega muito bem aqui, 5h09, apesar da propagação esse horário realmente ser bem difícil, bem sacrificante aqui pra gente, mas a gente consegue fazer alguns contatos aí, N.V.S., né? Vi aí a toposfera aí mais alta, né? Uma elevação, ganho de elevação aí, um take-off de elevação aí da antena. Meu nome é Tony, Tango Oscar, November Yankee. Tony, aqui por Sacoarema, sol, muito sol, céu azul, muito bonito, temperatura em torno de 33 graus, ok? E aí, Garcia, retorna o câmbio a você, vamos a ver, Papai Anki 2, Café Fino Ouro, Garcia, pela capital bandeirante, Papai Anki 1, América, Xingu Tony, operando aqui 100 quilômetros ao norte do Rio, na cidade de Sacoarema. Câmbio, câmbio. E aí, meu caro companheiro, estou me transmitindo do município de Sacoarema, aí do Rio de Janeiro. E aí, seu nome é Alba Xadreza. Essa, dois, Canadá, Fran, Sofia, Díaz, capital de São Paulo. E aí, seu nome é Marvó, amigo. E aí, seu nome é Alba Xadreza. E aí, meu caro companheiro, realmente, a gente, pelo SPR, tem uma cópia perfeita dos companheiros. Quase não tem oscilação de propagação, para quem recebe lá pelo SPR. É uma maravilha, viu, companheiro? Pelo rádio, aqui, para mim, pelo menos, é impossível, tá? É, seu comércio que é só, dá com pouco, não termina, porque o colégio acaba sumindo. É, ou então, já não me ouve também. E aí, é aquela confusão. Muita interferência. Só acredito que não é só problema atmosférico. Aliás, todos eles vêm pelo espaço, né? Todo ruído. E, mas é, mas é, ruído local aqui, de todos esses aparelhos ligados aí, aparelhos que não foram fabricados para transmitir, mas acabam transmitindo. Tá aí, meu caro companheiro, Tony. É, ok, a conta aí, acho que em São Paulo também estamos com, agora no momento, um puxão, mas já percebo aí a queda da temperatura. Tivemos aí umas noites frias e acredito que daqui a pouco começa a cair a temperatura e a noite também será bastante fria. Tá na época, né, ô Tony? Tá aí, Tony, a palavra é sua, bem, você não me ouve a X, Rio de Janeiro, mais precisamente, Saquarema, esta, dois, Canadá, França, Sofia e Alia, aqui na sul-oeste da capital, Banderet. Adiante. Típio de Saquarema, Rio de Janeiro, é, que você não me ouve a X, esta, dois, café, filho ouro, aqui na capital, Banderet. omas E perdonada. E aí E aí E aí Muito obrigado, eu agradeço também, a gentileza do amigo, e mais uma vez prestigiar aqui o nosso chamado, e naturalmente me presenteando aí com um QSO legal, como vou estar sendo de hoje. Vamos sempre, viu, Tony? Estaremos aqui sempre à sua inteira disposição. Daí, se ela não está na data, foi a sociedade aqui da capital planilante, vai passar a Q&A na frequência. Tchau, Tony, muito obrigado. Ok, eu que agradeço, Garcia, um grande abraço. Sim, quando eu passar por aqui, te escutar por aí, eu sempre vou dar uma bicurada aqui, ok? Um grande abraço, amigo, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, até sempre. Obrigado, Tony. Bem-vindo. A estação é a pincelação de Canadá, França, Oceania, capital, Rondalante. A equação é de 110.0, de derro, de 15 horas e 42 minutos. A estação é a pincelação de Canadá, França, Oceania, permitindo aqui na capital, São Paulo. Vamos ver se aparece aí algum companheiro que teira bater aquele carro, fazer aquela fraça aqui. A gente está em casa, está na porta. O carro é de 40 metros de chão, eu agradeço por ter essa acção. Boa, escuta. Boa, escuta.